Miranda do Douro iniciou em grandes comemorações do Dia da Cidade, que se assinala a 10 de julho, com um dia recheado de atividades culturais, tendo sido a noite dedicada à música e à dança tradicionais, não só do lado português, como também do lado espanhol. Sendo também esta uma data comemorativa dos 18 anos de germinação entre Miranda do Douro e Bomenes, o centro da cidade mirandesa foi palco das atuações do grupo local Miranda Danças e ainda do grupo Loge Herbatos, vindo da vizinha Espanha. Esta germinação com Bomenes e com as Astúrias cria esta ligação forte a laços culturais, a laços sociais, por isso este evento que temos agora durante esta noite é no fundo também reavivar a cultura tradicional mirandesa e a cultura tradicional também de Bomenes. Por isso para nós é um orgulho também tê-los aqui todos os anos, e fazendo justo também o ponto alto da germinação entre Bomenes e Miranda do Douro. Uma noite ao ar livre, com o cenário privilegiado do centro histórico mirandeste fundo, que atraiu muitos curiosos, não só portugueses, como também espanhóis. Durante toda a semana vai haver uma série de atividades durante o período noturno em que, de facto, as pessoas, os mirandeses, vêm aqui à praça, vêm aqui a apreciar também a cultura tradicional, não só os mirandeses, como também gente de fora, que vem propositadamente para estar aqui connosco nestas noites de verão. A promovermos a cultura tradicional mirandesa, os espanhóis também se reveem nela, principalmente os vizinhos aqui, muito próximos. Por isso, no fundo, é o reavivar, é o trazer gente, é promover a cultura, o turismo, as pessoas. Miranda do Douro acumular o aniversário da cidade ao longo de dez dias de muita festa, animação e momentos culturais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri